Se por um lado temos abundância em informação, por outro temos escassez de tempo e atenção. As pessoas, via de regra, têm dificuldade de gerenciar o seu tempo e, além disso, são distraídas. Nós, gestores, tomadores de decisão, líderes, precisamos conversar com essas pessoas que vivem nessa era pós-digital. Mas como comunicar, como convencer, como sensibilizar um cliente, um liderado? É sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Luciano Doll e esse é o canal Faça Diferente. Influenciar uma pessoa com uma ideia, uma proposta, um projeto é vender. Todos nós somos um pouco vendedores ou deveríamos ser. Eu, como professor, preciso ser um vendedor. No mínimo, eu preciso convencer os meus alunos da importância, da relevância, daquilo que eu estou tentando ensinar. Como gestor de projeto, eu preciso convencer o meu time, o meu esquadrão, que o nosso engajamento tem um propósito, que nós precisamos satisfazer os nossos stakeholders, as partes envolvidas. Em cada reunião diária, eu preciso destacar a importância de cada tarefa, de cada job a ser concluído. E isso, minha gente, também é venda. Os empreendedores, sobretudo aqueles que estão envolvidos com startups, estão acostumados a participar de rodadas com investidores, ou até mesmo os chamados hackathons, em que eles precisam apresentar um negócio chamado pitch. Mas, afinal, o que é um pitch? Pitch, na tradução do inglês, significa arremesso. Talvez por conta da minha paixão pelos esportes, eu gosto bastante das analogias, das metáforas com o esporte. O Scrum também tem uma analogia interessante, afinal, o Scrum vem de uma jogada do rugby. O pitch nada mais é do que uma apresentação de venda, feita, normalmente, como eu disse, para investidores. Pode ser de 1, 5 ou até 20 minutos. E, claro, precisamos ter coerência e habilidade para construir uma linha de raciocínio lógica eloquente que atinja o investidor e, principalmente, mostre a ele aonde nós queremos e podemos chegar. Dá para se dizer que é uma espécie de visão de futuro, que, claro, precisa ser inspiradora. Fala-se muito do elevator pitch, o pitch de elevador. Você encontra uma pessoa, um possível investidor, no elevador do seu prédio. E, no tempo de deslocamento, cerca de 1 minuto, você precisa ser objetivo e prático a ponto de convencê-lo sobre a importância ou proposta relevância da tua ideia, do teu projeto. Eu sei, isso não é fácil, mas é possível, com treino, estar apto a desenvolver um pitch em 1 minuto, sem parecer aquelas narrações de partida de futebol desenfreadas pelo rádio ou leitura de partido político em propaganda eleitoral. Sabe como que eu costumo treinar a minha linha de raciocínio para encaixar uma ideia em até 1 minuto? No WhatsApp. Isso mesmo, no WhatsApp. Quem nunca recebeu um áudio de 5, 6, 7 ou 8 minutos e pensou, pô, mas que saco, né? A gente não tem tempo. E aí, no WhatsApp, eu procuro, sempre quando vou me comunicar, gravar algo em até 1 minuto. Um amigo meu me disse esses dias que ele só tolera um áudio de mais de 1 minuto se for da mãe. Numa apresentação, num pitch, é necessário cuspo, voz e giz. Quer dizer, giz não, slides. Os slides podem ser melhor organizados no PowerPoint, no Keynote ou no Prezi. Chamamos isso de pitch deck, o nosso deck de slides. E aqui vale uma ressalva. Quem nunca dormiu ou quase dormiu assistindo uma apresentação em slides que mais parecia a leitura de um tratado do que qualquer outra coisa? Cuidado para não cair nesse erro também. Em resumo, apesar de ser um termo mais comum no meio dos estartupeiros, fazer um pitch pode ser muito mais trivial do que você imagina. Portanto, fique atento. Esteja apto a vender a sua ideia e convencer a sua plateia. Continue aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.